A vocês todas, queria agradecer em nome da banca, né, como orientadora aí, pela presença de todas aqui, e de modo especial pela professora também, Sandra Patrícia, que é co-orientadora da Ingrid no período, né, que eu estive em licença maternidade, passada, professora Cristiane também, né, que pôde acompanhar nesse processo, o processo da Ingrid, e a Ingrid, né, para que ela possa fazer uma apresentação tranquila, e só para a questão de ordem aqui, a sua apresentação, Ingrid, a partir de quando começar, são 30 minutos de exposição, em seguida a gente tem um membro, que seria um membro mais externo, né, que seria, nesse caso, a professora Cristiane, que ela tem até 30 minutos para falar, mas, em média, 20 minutos e 10 para arguir com você, a professora Sandra também vai ter, né, esse espaço, devido ao papel que ela ocupa aqui, todas as colaborações que ela pode dar, e aí, em seguida, depois, quando for na hora da deliberação, o Abrantes, que é quem está nos últimos anos do SEAD, vai nos transferir aqui para poder deliberar, depois a gente retorna com o resultado final. Então, eu queria abrir a sessão, desejar uma ótima apresentação, e a partir de agora, Ingrid, você já pode iniciar, aqui no meu relógio está 1433. Então, boa tarde, professoras da banca, professora Cristiane, professora Sandra Patrícia, e também professora Michelle, como a professora Michelle disse, eu agradeço o aceito do convite e a leitura do trabalho, né, de ter dedicado o tempo de vocês para olhar a minha pesquisa e deixar as contribuições. Então, o tema da minha pesquisa, o título, na verdade, né, é o português como segunda língua para surdos e os processos derivacionais do português do Brasil, desenvolvendo a consciência morfológica. A orientadora professora Michelle e a orientadora professora Sandra Patrícia. Nessa apresentação, eu vou falar sobre o pré-projeto, o capítulo de fundamentação teórica vinculado com a análise dos dados, de alguns dados, e o capítulo de metodologia, além de considerações parciais sobre o que foi registrado até o momento na pesquisa. Então, no pré-projeto, a problematização que motivou o desenvolvimento da pesquisa é o fato de as estratégias didáticas utilizadas no ensino de português como segunda língua atualmente, ainda teriam uma tendência a se assemelharem com estratégias usadas no ensino de português como primeira língua. Então, no ensino de português para surdos, a gente ainda nota, por registro de pesquisas e relatos também de professores que estão em campo, que existem essas falhas metodológicas e didáticas que, ao invés de ter uma perspectiva de segunda língua no ensino de português para surdos, acabam muitas vezes usando estratégias de português como primeira língua, de ensino de português como primeira língua no ensino dos surdos. E isso afeta a aprendizagem dos surdos, e uma das partes que é afetada é a aprendizagem do léxico. Então, a gente encontra registro de que o léxico é tratado de maneira muito isolada, então, uma lista de palavras sem ter um olhar sobre a palavra, sobre a estrutura da palavra, o funcionamento do léxico, as diversas possibilidades de significado que uma palavra pode ter. Então, ainda existe essa lacuna e essas falhas no ensino de português como segunda língua para surdos. A partir dessa problematização e diante desse cenário, tendo em vista deixar uma contribuição que possa melhorar o ensino de português como segunda língua para surdos, de modo mais específico, o ensino do léxico, a gente fez a seguinte hipótese, que a identificação dos processos de construção morfológica derivacional de estruturas lexicais em textos da língua portuguesa favorece a compreensão textual dos surdos. Então, em síntese, a hipótese de que se o surdo compreende as construções morfológicas da língua portuguesa e, de modo específico, dos processos derivacionais, que são os responsáveis por formar palavras novas nessa língua. Então, se o surdo conhece essas construções e domina esses processos, isso pode facilitar e melhorar o desempenho dele na compreensão de textos, na leitura, e, consequentemente, na escrita também, futuramente, conforme esteja mais desenvolvida essa consciência e essa compreensão do surdo sobre o léxico por meio dos processos derivacionais. E aí, partindo dessa hipótese, a gente tomou como objeto de estudo a contribuição da consciência morfológica dos surdos na língua portuguesa escrita quanto aos processos derivacionais do português do Brasil. Isso, essa consciência dentro do ensino português como símbolo da língua para surdos. Então, o objeto de estudo é, basicamente, olhar a consciência morfológica dos surdos, observar de que forma pode ser mensurada essa consciência, que estratégias um professor pode usar para desenvolver essa estratégia, essa consciência nos surdos, e de que forma também ele pode avaliar o uso dessa consciência por surdos na sua segunda língua. Então, enquanto ele produz textos, enquanto ele lê textos também, de que forma a consciência morfológica gera uma contribuição no desempenho do surdo nessa segunda língua, o português escrito. Os objetivos gerais da pesquisa são compreender a percepção dos surdos sobre o significado de palavras derivadas e identificar se os surdos conseguem entender mais palavras da língua portuguesa com base no conhecimento do funcionamento dos processos derivacionais. Então, é basicamente compreender como os surdos entendem a palavra do português, a apreensão de significados que eles fazem, e também identificar se eles conseguem aprender mais palavras depois de aprender e conhecer o funcionamento dos processos derivacionais. Os objetivos específicos são apresentar as características morfológicas da língua portuguesa aos surdos de graduação, com base na aplicação dessas premissas em um curso de extensão, coletar dados de produções de alunos surdos participantes do curso de extensão, no qual foram propostas atividades e interações, e, por fim, analisar as respostas dos alunos surdos nas atividades quanto às palavras derivadas. Então, a proposta da pesquisa foi desenvolver um curso de extensão que aplicasse essa perspectiva da consciência morfológica, que buscasse desenvolver nos surdos a consciência morfológica por meio da apresentação das características dos processos derivacionais, e, a partir disso, coletar dados pelos registros que foram feitos, na verdade, durante a interação na aula, durante as atividades, os formulários e os outros objetos de coleta de dados que serão tratados mais à frente. A justificativa para essa pesquisa. A justificativa é a própria falta de metodologias e materiais didáticos adequados no ensino de português com o segundo alunos surdos, especialmente quanto ao ensino do léxico. Então, por observar esse cenário, ver essa ausência, essa falta, a pesquisa busca deixar uma contribuição nesse sentido, de propor estratégias didáticas, metodologias, que futuramente podem ser aplicadas na produção de materiais didáticos usados no ensino de português, como se muda a língua para surdos, tanto na educação básica, como também no ensino superior. Fundamentação teórica da pesquisa. A gente tomou alguns eixos teóricos dentro da pesquisa, um deles foi a derivação, o processo derivacional em geral, os seus tipos de processo, prefixação, sufixação, derivação parasintética, o funcionamento desses processos, a classificação das palavras que são formadas por meio deles, e a outra frente teórica que a gente também tomou foi a consciência morfológica. Sobre a derivação, eu vou tratar um pouco mais à frente, junto com os dados da metodologia, do que foi desenvolvido, mais especificamente quanto à consciência morfológica, é um conceito que é utilizado nos estudos feitos com ouvintes, tanto em primeira língua como em segunda língua, mas principalmente no caso da primeira língua para mensurar a influência que a consciência morfológica tem na leitura de falantes de português como primeira língua, inglês como primeira língua, então tem uma... é bem vasta a pesquisa sobre esse assunto e o principal que a gente buscou de contribuição nessa pesquisa foi o conceito de consciência morfológica, para aplicar esse conceito na questão do surdo tendo português como segunda língua. Então, o conceito de consciência morfológica segundo Seixas é que a consciência morfológica é a capacidade de refletir sobre o significado das palavras e o processo de formação das mesmas, isto é, a capacidade de perceber que as palavras são habitualmente formadas por um morfema base ou por um morfema base mais afixo que alteram o significado da palavra. Então, esse conceito resume basicamente o que a gente buscou desenvolver no curso de extensão com surdos, que é fazer com que observar a capacidade deles e também estimular essa capacidade de refletir sobre a palavra, sobre a estrutura da palavra, do que ela é composta de um morfema base, de afixos, que a base tenha um significado, que os afixos, eles podem ter um significado ou alterar a classe gramatical da palavra. Então, esse conceito de consciência morfológica foi fundamental para a gente ver claramente o que desenvolver nos surdos e o que também observar. Em resumo, essa perspectiva da consciência morfológica, se a gente fosse separar em etapas, seria tornar, fazer com que o surdo seja capaz de, em primeiro lugar, identificar a palavra extraída de um contexto. Então, no curso de extensão, a gente partiu de textos e também de contextos para o surdo olhar a palavra, então, não olhar a palavra simplesmente de modo isolado, mas identificar a palavra num contexto. Em segundo lugar, ter uma consciência para reconhecer os morfemas e as significações. Então, além dele extrair a palavra, ele já teria um olhar sobre as partes da palavra. Depois, com esse olhar sobre as partes da palavra, o significado, a função de cada uma, entender como é o funcionamento do léxico do português para, por fim, se aprimorar na leitura e na reescrita de textos. Então, são etapas que podem contribuir para o melhor desempenho dos rudos no português escrito. sobre o capítulo de metodologia. Os pressupostos gerais da metodologia são de que é uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa. Então, a gente não considerou apenas a quantidade de respostas que foram dadas, mas a gente também interpretou esses resultados para conseguir ver a percepção que o sudo tem sobre as palavras e também sobre os próprios processos de formação de palavras. Também é uma pesquisa de natureza aplicada porque a gente se propôs a estruturar um curso de extensão, aplicar esse curso e por meio dessa aplicação coletar dados e por fim quanto aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica que a gente consultou vários autores quanto à questão da derivação e também com a consciência hemocológica e é uma pesquisa de campo porque teve a coleta de dados por meio de formulários e outros tipos de interação feita com o público-alvo. O curso de extensão foi ofertado pela plataforma do CIGA foi escrito no nome da professora Sandra Patrícia eu fui a professora regente ela me auxiliou também em alguns momentos iniciais no curso o curso tinha uma carga horária de 30 horas distribuída em 3 horas diárias sendo 2 horas de aula síncrona e 1 hora de aula síncrona o público-alvo do curso foram alunos surdos de graduação da Universidade de Brasília ou de outras universidades do Brasil e também ex-alunos da UNB e de outras universidades que tinham interesse em aprimorar o seu conhecimento na língua portuguesa a coleta de dados se deu por meio de formulários enviados aos participantes atividades aplicadas durante o curso de extensão o próprio registro das aulas e das mensagens enviadas no chat as aulas foram feitas pela plataforma Zoom aconteciam eram aulas síncronas e as aulas assíncronas que eram a produção de atividades foram feitas na plataforma do Google Sala de Aula então era postado o texto ou a atividade que os alunos precisavam responder na plataforma do Google Sala de Aula quanto aos formulários foram cinco formulários um formulário de perfil do participante um formulário de pré-teste e um formulário de pós-teste o pré-teste e o pós-teste eram iguais só a diferença é que o pré-teste foi aplicado no primeiro dia de aula e o pós-teste foi aplicado depois da conclusão do curso o formulário da atividade final do curso que abrangeu todo o conteúdo tratado durante o curso de extensão os principais processos que os alunos viram e por fim um formulário de avaliação do curso então para os surdos avaliarem o curso o que poderia ter sido melhorado e o que na opinião deles foi bom que contribuiu para o aprendizado deles quanto ao formulário de perfil a gente separou em quatro campos um campo o primeiro campo tratava do tema de surdez então se o participante nasceu surdo ou não se os implantes coca todas as questões envolvendo a surdez em si depois em segundo lugar a convivência familiar então como é a convivência desses surdos em suas famílias se a família deles é formada por pais e parentes ouvintes ou se é formado por surdos se a família se comunica usando a língua de sinais ou se se comunica por gestos se é necessário por surdo oralize para se fazer compreender mas essas questões gerais de como é a convivência com a família e a interferência que o fato deles terem a Libras como primeira língua que isso interfere na convivência deles com a família em terceiro lugar o histórico escolar para compreender se esses surdos vieram de uma escola bilingue ou se eles fizeram os seus anos escolares numa escola inclusiva se eles tiveram atendimento educacional especializado como acontecia se os professores usavam língua de sinais ou se necessitava de um intérprete o ambiente escolar mesmo deles desde a educação infantil do fundamental até o ensino médico toda a educação básica e por fim o último campo era de desempenho linguístico na primeira língua e na segunda língua então saber se eles têm proficiência influência na Libras o desempenho deles na segunda língua no português então se eles têm dificuldade se eles enxergam o português como uma língua difícil se eles pensam que é mais difícil ler do que escrever em português então ter uma noção geral também sobre o uso que eles fazem das duas línguas da Libras e da língua portuguesa quanto aos formulários do pré-teste e do pós-teste a gente partiu da proposta de Seixas que na sua pesquisa ela avaliou a consciência morfológica em crianças de cinco anos lá em Portugal crianças ouvintes de cinco anos então elas ainda não eram alfabetizadas elas não sabiam ler e a interação foi muito oral e a partir da resposta que as crianças davam ela foi avaliando o desenvolvimento da consciência morfológica dessas crianças ela partiu de textos então de livros com historinhas e do vocabulário daqueles materiais ela interagia com as crianças para mensurar a consciência morfológica e aí dentro da proposta dela ela fez um pré-teste com as crianças ela separou eles em grupos diferentes então teve dois grupos que tiveram uma intervenção e um grupo que não teve nenhuma intervenção e por fim depois das intervenções ela fez um pós-teste que era exatamente o pré-teste reaplicado para ver se houve algum avanço na consciência morfológica das crianças dentro disso a gente fez a nossa proposta de ter um pré-teste para os surdos baseado nas tarefas propostas por seixas e as tarefas que nós colocamos foram as seguintes a primeira foi a disputa de palavras que o objetivo era compreender verificar na verdade se os surdos conheciam uma sequência de palavras a partir de uma palavra base então se ele conhecia palavras derivadas a partir de uma palavra base que foi colocada no formulário antes de todas as tarefas exceto da última tarefa a gente colocava uma exemplificação então aqui no caso foi a palavra livro que era a palavra base que gerou as palavras derivadas livraria livreiro e livreto a gente deixava o exemplo e perguntava se o participante compreendeu ou não para depois responder as outras alternativas e o objetivo principal dessa atividade dessa tarefa é compreender se os surdos conhecem palavras derivadas a partir de uma palavra base a segunda tarefa foi que palavra começa com e que palavra termina com então a gente deixava um exemplo deixou um exemplo de uma palavra formada com o prefixo todas começando com o mesmo prefixo e depois nas outras alternativas colocava outros prefixos para os surdos listarem palavras que eles conheciam com aquele mesmo prefixo no caso que palavra termina com era só o sufixo que alterava então diversas palavras formadas com o mesmo sufixo e aí depois a gente dava nas alternativas outros sufixos para os surdos preencherem palavras que eles conheciam com aquela terminação a terceira tarefa era quebra-cabeça então a gente partiu da visualização da palavra derivada como quebra-cabeça como a junção de partes para formar uma nova palavra e a gente demonstrou isso no exemplo por meio das peças de quebra-cabeça e o objetivo dessa atividade era que os surdos conseguissem identificar as partes das palavras então eles juntarem peças entre aspas juntarem prefixos e afixos para formarem palavras novas a partir de uma base que foi dada então foi dada uma palavra base e tinha as opções de prefixos e sufixos tanto prefixos que encaixavam como que não encaixavam para o surdo selecionar nessa ideia de que iam juntar as peças e formar uma palavra nova essa a quarta tarefa foi essa palavra existe então era para verificar a apreensão do surdo sobre pseudopalavras a gente buscou um conjunto de pseudopalavras em diversas pesquisas feitas com ouvintes para avaliar também a compreensão deles sobre pseudopalavras a gente pegou as pseudopalavras colocou no formulário e o surdo tinha que responder se a palavra existia ou não depois das aulas síncronas e das atividades que foram realizadas no curso a gente fez uma atividade final que era uma atividade semelhante ao pré-teste mas que tinha outras outras tipos de tarefa com base no que tinha sido trabalhado no curso então a primeira tarefa é o que significa essa palavra os estudos tinham que explicar digitar com as palavras deles o significado das palavras que foram colocadas e todas as palavras que foram colocadas tinham prefixos e sufixos que foram vistos no curso a outra tarefa é quantas partes tem essa palavra então a gente partiu da ideia da tarefa do quebra-cabeça mas ao invés de pedir para eles juntarem as partes a gente já deu a palavra com as partes juntadas os morfemas e afixos e aí o surdo tinha que dizer quantas partes que a gente quis interpretar no sentido de morfemas tinha a palavra então ele selecionava a quantidade um, dois, três que palavra combina com a frase então era de preencher lacuna e o surdo tinha que selecionar a palavra que se encaixava dentro do contexto da frase e todas as alternativas das palavras eram do mesmo da mesma classe gramatical então todas adjetivos terminados em outro adjetivos terminados com outro sufixo justamente para verificar o desempenho dos surdos né e se a terminação do sufixo não era a mesma a gente colocava uma palavra que fosse da mesma categoria então todos substantivos para o surdo selecionar entre essas opções a gente repetiu a tarefa do essa palavra existe na atividade final com algumas palavras que apareceram durante o curso então que foram comentadas pelos alunos na interação e outras que foram colocadas como provocação durante as aulas quantas aulas síncronas a gente buscou desenvolver algumas habilidades nos surdos que a gente listou no texto da qualificação então desenvolver a habilidade de identificar palavras a partir de uma palavra base distinguir a base dos afixos identificar o afixo que compõe a palavra derivada apontar diferentes significados e usos de palavra base palavra derivada contextos distintos apontar palavras com os mesmos afixos identificar o significado ou a função de afixos identificar o significado da base então a gente foi muito na estrutura da palavra tanto a base como os afixos e a palavra em contextos também a gente buscou a habilidade de associar afixos com a categoria gramatical das palavras base ou palavra derivada então compreender que tem certos sufixos que eles só mudam a categoria da palavra eles não mexem o significado e fazer essa associação compreender as regras de formação de palavras a partir das etapas explicitadas nas aulas identificar o significado das bases derivar palavras bases a partir das regras que foram aprendidas distinguir pseudo palavras de palavras derivadas e por fim utilizar palavras derivadas em contexto exemplificação de como isso aconteceu então nesse caso o objetivo era que os alunos listassem palavras com os mesmos afixos afixos no caso aqui todos eram sufixos né então jogador vendedor seguidor nesse caso a gente partiu de textos que falavam de profissões então todas essas palavras representam profissões diferentes e aí os surdos tinham que associar esses sufixos com alguma profissão e verificar se eu conheço uma outra profissão que termina com dor eu conheço uma outra profissão que termina com isto e assim por diante esse slide demonstra o desenvolvimento da identificação da palavra base então a gente destacou o sufixo formador de verbo e daí tirou a palavra base que compunha cada uma dessas palavras derivadas para estimular nos surdos essa visão de que não é uma palavra totalmente nova tem uma parte dessa palavra que está associada a uma outra palavra que já existe e que eu posso conhecer aqui já é a explicitação do processo de formação de palavras então depois que os surdos compreendiam que tinha uma palavra base a estrutura o sufixo a gente sintetizava o processo então você tinha um substantivo você tirou a vogal e colocou o sufixo formador de verbo aqui é só o resumo que eu acabei de falar sintetizando então a base era um substantivo você tirou a vogal e depois colocou o sufixo e a gente pedia para eles fazerem isso também então dava uma palavra motivadora e como é que é a derivação dessa eles aplicavam a regra e às vezes perguntava também para eles passo a passo então tem terminado em vogal o que eu vou fazer tira vogal depois coloco o sufixo eles foram interagindo e respondendo o que a gente tinha passado e o registro do chat foi muito importante para a pesquisa a gente conseguiu verificar pelo registro do chat a participação dos alunos no sentido de que eles estavam compreendendo o que estava sendo ensinado eles estavam compreendendo o funcionamento do processo derivacional as etapas que eles conseguiam identificar o significado das palavras derivadas e até mais à frente do curso eles também conseguiam identificar erros então eles conseguiam perceber isso aqui não é uma palavra derivada aqui não tem um prefixo aqui não tem um sufixo como foi o caso o exemplo que a gente colocou da palavra inteligente então estavam falando sobre o prefixo in e aí um aluno citou inteligente e como uma palavra que tem in e a outra aluna percebeu ah então é não inteligente ela conseguiu ela foi capaz de refletir sobre o que um outro colega tinha falado para perceber que ali aquilo não era um prefixo aquilo não tinha uma ideia de negar não existe não inteligente porque não existe inteligente só existe inteligente e esse in é parte da palavra da base daquela palavra então foi um dado muito importante esse e outros dados de que de fato os outros estavam desenvolvendo a consciência morfológica que estavam aplicando e usando ela na análise das palavras então foram as mensagens que os estudos enviaram durante as aulas que nos permitiram evidenciar que as provocações feitas com palavras que possuíam os mesmos afixos eles conseguiam listar outras palavras e que eles conseguiam aplicar as regras que foram aprendidas durante o curso por meio das mensagens enviadas no chat e também das outras atividades respondidas na plataforma considerações sobre a pesquisa desenvolvida até agora a gente observando o curso e os dados coletados nós verificamos que é possível desenvolver nos estudos a consciência morfológica e que uma vez iniciadas as reflexões sobre as palavras os próprios estudos começam a criar hipóteses sobre o significado das palavras sobre outras palavras que possam existir na língua portuguesa e até mesmo criar palavras e que a pesquisa consideramos também que essa pesquisa contribuirá para o ensino e a aprendizagem do português como segunda língua para surdos não só no nível superior que foi o público-alvo que a gente abrangeu mas também no nível da educação básica principalmente que é o último ponto que essa proposta pode ser desenvolvida e aplicada dentro da educação básica você não precisa esperar os outros chegarem no ensino superior para desenvolver essa consciência e essas são as referências da apresentação e muito obrigada senhoras por terem escutado e desde já pelas contribuições que serão dadas parabéns Ingrid pela pontualidade na objetividade está bem dentro do tempo e agora a gente passa a palavra para a professora Cristiane para fazer os comentários e os questionamentos acerca do seu trabalho então boa tarde também estou igual a você Michele com a voz ruim quero primeiro cumprimentar professora doutora Michele professora doutora Sandra a mestranda Ingrid e agradecer esse convite a confiança para ler esse trabalho que é muito do meu interesse então eu tive um prazer de ler para mim foi muito bom pensar e ver o trabalho então para eu não perder a hora eu também já fiz todas as anotações depois eu vou mandar para vocês então eu vou acompanhar aqui para eu não me perder e não deixar de falar o que é importante então como comentário geral na verdade essa sessão seria de avaliação do projeto de pesquisa mas a mestranda ela já vai apresentar dois capítulos e algumas algumas análises iniciais então nessa sessão de avaliação vou fazer um comentário geral do trabalho nessa sessão de avaliação de projeto de pesquisa de mestrado a mestranda apresenta um tema de pesquisa com relevância social e que tem grande potencial para auxiliar a prática de ensino de português como segunda língua para assuntos utilizando a consciência morfológica dos aprendizes é uma pesquisa que nos faz refletir sobre a língua portuguesa mais especificamente sobre o léxico do português e como trabalhar a consciência morfológica por meio das palavras derivadas além disso é uma pesquisa que engloba a teoria e a prática com a administração desse curso de extensão que eu achei riquíssimo eu fiquei assim com vontade de participar sabe quando você pensa assim no curso eu tive vontade de estar lá e inclusive você vai Ingrid conseguir muito material que você vai ter que usar em outro momento porque na sua pesquisa não cabe eu vi que você tem eram tantos formulários tantos formulários eu falei nossa mas ela tem um monte de pesquisa aqui tem várias pesquisas dentro de uma só então você vai ter muito material para fazer muitas pesquisas além do mestrado então esse foi um comentário geral eu vou falar sobre o texto sobre a estrutura do projeto e eu tenho algumas coisas assim o trabalho está bem escrito aí eu listei aqui alguns errinhos mas o que eu achei que faltou foi numerar as páginas do texto pelo menos a minha versão não veio numerada aí como o arquivo é digital então eu usei para marcar o que precisa ser discutido com a sua orientadora e sua co-orientadora seria o número que aparece digitalmente em cima assim página 1 2 3 tá porque no material mesmo pelo menos no meu a versão que eu recebi não não tem a numeração que é isso né eu acho que aí tem algumas questões assim que eu não vou mencionar agora que eu vou te passar que era de citação enfim é mais probleminha de ortográfico mesmo de digitação né é eu quero e uma que foi assim só uma referência mesmo na página 87 que você colocou todas as referências só as iniciais aí tem uma lá destacada que é da Maria Cecília Carvalho que tá o nome completo né então isso é uma questão assim de forma geral né de estrutura eu fiz um checklist da estrutura do seu projeto então tá tudo lá né título trabalho né delimitação do assunto objetivo justificativa então todas essas partes do projeto você cumpriu né universo da pesquisa na metodologia você apresentou já no projeto como já se tivesse aplicado a pesquisa talvez por na hora de corrigir né então ficou deu aquela impressão né de que fica estranho na verdade por ser o planejamento como se você já tivesse executado no projeto né mas o projeto nem entra né no texto final só assim uma observação tá então metodologia cronograma bibliografia básica então ok em termos de projeto né que a pensando assim que essa sessão seria a avaliação de projeto o projeto cumpriu todos os requisitos necessários né e então agora eu vou falar então desde o texto que você apresentou das das coisas que você apresenta no seu texto né na página 10 é eu acho que ainda tá lá no no projeto você primeiro parágrafo tá assim o sufixo ico assim aí tá assim foi apontado anteriormente não eu acho que não foi apontado tá então acho que foi alguma ele não apareceu antes tá eu não identifiquei eu né até coloquei pesquisar não achei né tava o sufixo ico que foi apontado anteriormente não foi tá aí era só pra questão de voltar ao texto mas não não essa essa não foi apontado anteriormente é na página 10 que eu já mencionei né que assim eu até coloco aqui o curso de extensão já aconteceu né no projeto né claro que agora né pensando assim na pesquisa mas apareceu isso no projeto na página 19 você vai falar assim um seleciona assim um elemento representativo da categoria que se quer representar aí por exemplo leão mesa cadeira maçã é mas na prática por exemplo no sinal móvel ele tem mais de um elemento representativo né então talvez um ou mais porque em geral é um elemento representativo mesmo né na língua de sinais americana que costumam ser mais elementos mas aconteceu do exemplo que você deu tem dois elementos representativos né que era mesa e cadeira para móvel aí então seria essa essa questão aí que teria que corrigir né ainda na página 19 né você vai apresentar lá os exemplos em livros eu achei que é uma ótima estratégia né para auxiliar o sudo a compreender o fenômeno da formação de palavras né e aí é uma pergunta para você é por que que você também não apresentou exemplos de derivação em libras só os de composição é porque eu conheço mais os da composição mesmo professora eu não conheço muito sobre derivação em libras assim de fato então eu trouxe para eles mais o da composição porque eram os mais acessíveis e mais evidentes no sentido de que juntou um sinal com outro sinal não sei uma coisa claro assim de que foram duas coisas que já existiam na língua que foram juntadas é só que eu não conseguia expressar assim tão bem a derivação quanto a composição e você não achou que valeria a pena até para dar uma diferença né assim acrescentar alguma coisa sobre os estudos porque de fato o que se tem nos entre aspas clássicos da libras né a gente tem de derivação mas por exemplo a professora Sandra Patrícia tem partes de estudo sobre derivação em libras né textos artigos sobre isso então será que não seria também interessante colocar eu acho que até para os próprios alunos né apresentar essas possibilidades né eu fiquei pensando porque como você trabalhou com derivação e e você colocou só exemplos se eu não me engano de composição né sim exatamente é na página cadê na página 21 tá assim quanto a palavra simbólico aí é só para corrigir aí porque eu acho que era bíblico né você estava trazendo aquela aqueles trechos aí apareceu simbólico e eu acredito que ali era bíblico né porque começa a falar do beijinho acho que é o beijinho e o bíblico exemplo aí só que no texto em vez de simbólico de bíblico aparece simbólico na página 29 tá lá nos exemplos quarto parágrafo nos exemplos das letras a, b, c apontadas anteriormente a sufixos pertencentes aí eu acho que é só eu colocar aos dois grupos né que tá que seriam os dois grupos sufixos semânticos e sufixos funcionais certo dois de número dois né numeral dois né é que aqui ficou como se fosse preposição né acho que também isso era lá pro da forma mas acabou entrando aqui na página 30 você fala sobre o dado e o novo certo penúltimo parágrafo acredito que precisa mencionar aí a autoria eu conheci essa perspectiva pela professora Granier e eu até vi que você menciona ela mas eu não me recordo se ela é a autora do dado e o novo ela tem um eu não lembro eu acho que vale a pena colocar uma nota de rodapé com a referência assim sabe porque você traz essa esse termo usado por um autor né que eu acho que é Granier eu não tenho certeza acho que ela tem até um texto que se chama o dado e o novo aí eu acredito que só uma nota de rodapé para fazer referência a quem né a quem trata assim dessa nessa perspectiva né dessa terminologia tá o professor essa questão desses termos não extrair propriamente de um autor é mais um termo da linguística no geral assim de dado aquilo que é conhecido e de novo aquilo que não era foi mais nesse sentido que eu usei mas eu posso verificar se existe de fato essa construção como um termo dentro da linguística eu posso pesquisar não tá bom é só porque assim pelo menos para mim ficou assim tão me chamou atenção porque era algo assim muito forte da Granier né alguns textos dela que eu li né aí então fica assim de alerta para ver né fica talvez assim para dar uma olhada né para ver agora vamos para a metodologia eu fiquei um pouquinho confusa na metodologia exatamente porque são muitas etapas né assim muitas etapas e eu teve uma hora assim que eu fiquei um pouco confusa e aí eu te pergunto quantos estudos participaram quais universidades e cursos qual é o perfil dos participantes né porque lá no meio do texto apareceu um assunto cega aí assim tem um momento lá da da metodologia que você vai falar dos participantes é pelo menos assim em nenhum momento eu via quantos participaram né porque você fez todo um um perfil dos seus né dos alunos que participaram do curso né todo um um questionário e eu não eu não vi isso é não consegui enxergar isso assim na parte metodológica nem me dizendo assim não precisava não era para analisar né mas assim dizer quantos participaram quem foi né assim qual era o perfil quais as universidades isso em nenhum momento eu vi tá certo e quantos participaram eu fiquei bem curiosa assim até fiquei tentando contar depois lá no chat quantos que eram mas eu não consegui saber então professora é que a gente tinha mandado um formulário de perfil né de interesse e aí 43 estudos tinham demonstrado interesse mas só ficaram no curso de fato 13 foram só 13 que permaneceram porque numa outra versão do do texto é porque essa daqui não tá não é a versão completa mas na outra versão eu coloco esse histórico de que foi uma quantidade maior que demonstrou interesse mas só um grupo pequeno permaneceu no curso até o fundo tá certo é não porque você coloca é que ou de outras universidades aí assim mas aí no perfil não não aparece né e aí por isso eu tô falando aí no meio do texto apareceu um açudo cega que é uma especificidade bem já diferente né então eu senti falta assim desse perfil mais delineado dos participantes né também como como eu disse assim o que você deveria apresentar você já apresentou que era o projeto né avaliação do projeto então aqui é só pra ajudar mesmo na na escrita né da sua dissertação o que eu acho que não pode faltar né ou pelo menos que eu senti falta eu quero parabenizar pelo tom lúdico contido nas atividades né do curso de extensão ensino de L2 ele de fato precisa ser mais divertido né mais leve digamos assim do que ensino de L1 e e eu achei essas atividades interessantes né com esse tom lúdico quebra-cabeça de joguinho agora complete né então eu gostei bastante das atividades e eu quero parabenizá-las por isso é aí uma outra coisa que eu fiquei assim um pouco perdida mas depois no seu no seu no decorrer do texto lá pro final foi ficando mais mais claro foi a questão de partir do contexto para o tópico aqui por exemplo na sua explicação você falou que partiu de vários textos né mas na leitura não ficava muito claro só depois se eu não me engano lá na página 53 que do guia né que se fala do guia do estudante das profissões porque eu não sabia assim a princípio que contexto foi esse assim porque como você queria chegar nos seus dados né e eu fiquei perdida fiquei pensando assim tá mas ela partiu da gramática né não eu vi que não que você foi buscou os textos que foi esse texto relacionado à profissão né o guia de guia de estudante que era guia das profissões né e aí mas pra mim assim só aparece no texto como esse texto assim como contexto né então a minha pergunta é foi apenas esse texto de guia das profissões que contextualizou todo esse ensino de afixos esse conjunto de textos das profissões foi o que foi utilizado no começo do curso pra tratar dos sufixos que formam nome de profissões então douro eiro ista teve outros textos informais que eu consultei mas que não foram passados pros alunos que só serviram de base pra mim motivar eles no contexto então ao invés de eu dar o texto em si eu dava uma situação então quando eu fui falar de verbos eu colocava frases com ações com situações eu explicava em língua de sinais bastante a situação pra eles então quando acontece isso 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 aí a pessoa fala isso aqui aí a gente mostrava a frase essa palavra aqui dentro da frase etc 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 então basicamente assim o texto mesmo que eles leram foi o das profissões teve um texto da Basile que foi na primeira aula só pra eles conhecerem sobre os processos derivacionais e os outros eu consultei particularmente pra tomar os contextos e as situações em que certas palavras ocorrem pra daí motivar na aula então e eles mesmos também colocavam outros contextos então aconteceu isso e isso e aí a aula ia acontecendo mas de fato o texto principal que eles leram que tinha muita palavra muito texto foi o das profissões que foi o recorte de vários parágrafos que tem nesse site do Guia do Estudante sobre várias profissões então eu pegava só a síntese daquela profissão juntei tudo e transformei naquele texto no texto das profissões que foram depois do texto da Basile foi o que eles leram pra gente começar a falar do sufixo lista e ajudou Ah, tá certo É, não porque a princípio realmente ficou assim eu fiquei preocupada de não aparecer o contexto mas aí eu vi que tem esse texto então você ainda teve que adaptar esse texto, né? Sim ele era longo eu fiz só o recorte de parágrafos Eu acho que tem que de repente tem que mencionar eu não sei se você menciona isso em algum lugar, né? De que foi feita essa adaptação, né? para o texto, né? para essa questão do contexto Eu sei que a ansiedade de chegar aos dados, né? É difícil às vezes você pegar um texto e extrair exatamente aquele tópico gramatical do interesse Deixa eu ir aqui um pouquinho mais rápido Então, a minha pergunta agora aqui também e também já fica de sugestão é para ficar bem claro é assim quais foram os afixos analisados na pesquisa ou o que você vai analisar você que ainda está em processo assim ficar bem claro assim todos todos que você vai analisar entendeu? Assim porque a gente fica naquela expectativa tá, mas vai analisar qual? Esse, esse, esse todos entendeu? Então, assim em algum momento no texto dizer quais que vão ser analisados porque como mesmo você falou foram surgindo os próprios alunos foram demandando novos novos afixos né? Novos sufixos e prefixos então seria bom deixar claro ó nós vamos analisar esses, esses, esses esses que aí já tem aquela perspectiva do que que vai ser analisado né? Então você sabe quais são os afixos analisados na sua pesquisa? Quais foram? Sim, professora eu não sei se a senhora conseguiu ver lá na parte das aulas síncronas do texto eu coloquei uma tabela lá do cronograma das aulas e aí dentro desse cronograma tinha o sufixo tinha mesmo do, ero, isa eu anotei foram aqueles lá do desse cronograma e os outros que apareceram eu deixei naquele parágrafo embaixo que os alunos citaram então o re o des outros outros prefixos e afixos que foram aparecendo eu citei naquele parágrafo mas se a senhora quiser dá pra fazer uma uma tabela mas uma coisa mais visual juntando todos mas eles também depois foram porque eles apareceram depois eles também serviram de objeto de análise ou você assim você pode ter selecionado os que você escolheu e pronto os outros apareceram mas vai ter uma análise desses também era nesse sentido entendeu porque pode ter surgido realmente quando você está lá na sala de aula vai surgindo vai surgindo só que a gente acaba tendo que às vezes fechar a quantidade eles vão ser analisados também da mesma forma né era nesse sentido é e é qual foi o critério para a escolha desses afixos aí até pergunta assim a frequência o texto que você serviu de contexto sim professora o contexto foi um fator determinante então por exemplo o caso desses três afixos sufixos que eu citei para a senhora né do dor do ele do isto porque são palavras muito comuns muito frequentes e muito fáceis de ser compreendidas então dentista os outros conhecem é uma coisa muito acessível então as profissões é uma coisa que você vê facilmente e os outros afixos porque eles também são mais frequentes em texto então o vel acontece com muita frequência de você encontrar adjetivos prefixo in então é mais foi mais pensado na possibilidade de que eles vejam mais esses afixos do que outros que realmente é uma gama muito grande quando a gente pesquisa sobre derivação a gente vê que é uma lista extensa de prefixos e sufixos então eu tentei fazer um recorte daquilo que pode aparecer mais nos textos que eles vão ler foi esse o meu critério tá certo então eu não sei se isso aparece falando que aparece falando da frequência eu assim não me recordo tá de assim de você ter que você vai monta o curso mas eu não me recordo de ter lido nada assim que a escolha foi pela frequência né e também claro pode ser pelo texto mesmo né que no ensino de PBSL pelo menos a gente sempre tinha que partir do texto para a gramática né então já se justifica eu vi assim você falou sobre as pseudopalabras né nas suas aulas nas atividades né e como você trabalhou isso nas no curso de extensão minha pergunta na verdade é se você conseguiu identificar alguma regra alguma coisa que poderia facilitar a distinção da pseudopalavra e da palavra existente pelos alunos assim como é que você se você teve alguma coisa assim alguma sistematização para ajudar o aluno a entender o que porque a pseudopalavra e a palavra existente você conseguiu sistematizar alguma coisa nesse sentido o que aconteceu é que a gente estimulou os surdos né a refletirem sobre as palavras então esse próprio registro do inteligente então era dar para eles essa consciência de refletir a consequência de considerar aquilo como um afixo que formou uma palavra então a gente provocou colocou algumas palavras que não existiam que eram pseudopalavras e daí faziam provocavam os surdos para eles pensarem qual o significado dessa palavra será que existe esse significado então é mais realmente estimular o surdo a ver a consequência dessa consideração e além disso também outra coisa que foi feita no curso é estimular o uso de dicionários então a gente estimulou e consultava dicionário online para os surdos verificarem realmente então eles primeiro opinavam eu acho que essa palavra existe eu acho que essa não existe se essa palavra existe significa isso e isso e aí a gente comprovava essa hipótese no dicionário então abriu o dicionário pesquisava lá essa palavra não existe ou ela existe realmente significa isso então foram provocações para o surdo ver as consequências na palavra mesmo de considerar certos prefixos ou afixos porque todas as pseudopalavras eram formadas eram como se fossem palavras derivadas não formadas com prefixos e sufixos então era mais estimular o surdo a pensar se eu considero isso aqui como um sufixo e isso aqui é uma palavra derivada a consequência é essa daqui será que faz sentido comprovar no dicionário alguns tinham gramática também mas o dicionário foi o principal que era o mais direto assim né da gente realmente saber se aquela palavra existiu ou não às vezes até conhecer a etimologia da palavra essas outras questões então foi basicamente isso tá ótimo ainda mais ou menos nessa mesma questão aí só que em relação ao contexto de frases né que eu também acho desafiador ensinar para o surdo qual é a palavra derivada que isso encaixa melhor no contexto né então você conseguiu sistematizar também alguma regra porque talvez isso já é até um é um outro trabalho né que é como é que você vai colocar essas palavras derivadas né no se não administrar é administrador administrativo né por exemplo né que que é um desafio mesmo no ensino você conseguiu sistematizar alguma coisa nesse sentido também nesse sentido a gente fez algo semelhante com as pseudo palavras então a gente dava provocações para o surdo de frases que eram agramaticais com palavras derivadas que estavam é que foram palavras derivadas inadequadas para aquele contexto então era uma outra palavra derivada que se encaixava na frase é mas a gente colocava uma diferente para provocar os surdos e fazer se eles percebiam que aquela frase não fazia sentido ou que tinha alguma coisa estranha então a gente colocou várias frases frases a gente ia citando frases assim no chat e sinalizando também frases com uma palavra que quebrava o sentido dela que tornava ela gramatical e perguntava para eles essa frase faz sentido tá certo algumas frases até traduzindo para para libras fica dá para perceber que fica muito esquisito então foi mais provocações nesse sentido de frases agramaticais que a gente utilizou para que os surdos percebessem que aquela palavra tornava a frase sem sentido e aí eles tinham que pensar não então pode ser que esse sufixo não seja o correto porque ele está fazendo a frase ficar sem um sentido ou até mesmo por questão de posição que eles os surdos que participaram tinham uma certa compreensão de que a estrutura da frase em português segue uma ordem tem uma ordem econômica sujeito verbo etc então às vezes colocar um adjetivo no lugar do substantivo um substantivo no lugar do verbo e aí para gerar realmente um estranhamento uma coisa bem proposital justamente para eles verem e falarem não faz sentido que eu escreva assim tem que ser outra uma forma diferente dessa palavra então a principal estratégia que a gente usou foram frases agramaticais para os surdos conseguirem verificar que a palavra derivada tinha que ser trocada naquele tinha que ser outra naquele espaço que estava vazio no caso das lapinas tá certo obrigada só para a questão de ordem só informando que agora completaram 30 minutos tá bom? tá bom então eu vou bem vou bem rápido aqui eu acho que essa questão que eu já falei aí tem perguntas aqui ainda relacionadas a questão do perfil dos participantes né se outro surdo eu não lembro se você me respondeu se algum surdo de outra universidade participou mas deixa eu continuar aqui em várias partes da metodologia por exemplo você faz a descrição das aulas síncronas né eu acho que você apresenta às vezes uns detalhes que eu acho que não precisava detalhar tanto nessa etapa dos procedimentos metodológicos né do percurso metodológico né porque dá impressão já de análise né que você já está analisando os dados lá dentro do percurso metodológico eu vou passar aqui pra minha como o tempo já passou eu vou dar minha sugestão em relação ao percurso metodológico que eu acho que aqui na apresentação ficou mais claro talvez você possa até aproveitar a sua apresentação pra fazer essa organização do percurso metodológico é primeiro enumerar essas etapas e depois ir explicando cada uma em sequência né fazer uma enumeração dessas etapas pra gente não se perder no meio já que realmente foram muitas etapas diferentes né e aí se alguma outra pessoa quiser replicar repetir sua pesquisa vai ficar um pouquinho perdido eu acho que se você conseguir sistematizar as suas etapas seu percurso metodológico em uma sequência em etapas vai ser mais fácil de outras pessoas fazerem a mesma coisa tá em relação a algumas questões aí de atividades né que você na verdade assim eu fiquei na página de 58 tem por que vencer e esquerda nessa lista porque as demais palavras eram todas profissões e tem duas que não são né parece que ficou meio fora do do né do contexto lá porque todas as outras palavras eram profissões né da sua lista aí na hora de transformar né de uma palavra derivada aí só que esquerda era esquerda era esquerda eu falei agora gente acho que era 50 esqueci agora mas era esquerda e vencer né que era vencedor e esquerdista né que era pra pra formar né mas ela acabou as duas acabaram ficando estranha no meio de todas as outras profissões né uma pergunta em relação aos alunos mesmo o que que eles os estudantes eles conseguiram achar imagens que correspondessem aos verbos documentar participar aplicar e se aplicar mesmo aplicar vacina aplicar prova né e assim era em relação a questão de contextualização das atividades né que eu tinha ficado meio em dúvida mas você explicou aqui que eram contextualizada mas pra mim assim por exemplo atividades descontextualizadas acabaram dando muita margem né então esse aplicar aí era aplicar o que aplicar prova aplicar vacina entendeu eu não sei como é que isso foi pedido pro aluno ainda ter que encontrar né as imagens né verbos são muito difíceis de serem representados em termos de ilustração né e pra finalizar aqui professora Michele só um instantinho já tô finalizando o restante eu vou dar aqui pra vocês é na página 76 só vê lá porque tem assim tem a pergunta de e o quebra-cabeça eu não sei se tem alguma coisa errada ali no meio dá uma olhadinha na página 76 depois você dá uma olhadinha porque pra mim ficou alguma coisa ali como se tivesse alguma coisa errada entre a atividade e a pergunta é então eu vou ter finalizar fazendo um comentário né sobre trabalho né pontos positivos tema muito relevante de prática útil pro dia a dia né pra prática e eu acho pontos que podem ser melhorados principalmente a questão da metodologia eu acho que a metodologia precisa ficar mais clara né então você fez você utilizou vários instrumentos de pesquisa mas o que efetivamente você vai usar pra analisar seus dados né mas assim finalizando eu gostei tô gostando muito do desenvolvimento da sua pesquisa tudo que eu falei aqui é só pra ir né pra reflexão né e pra você discutir com a sua orientadora achei muito útil achei bacana essa explicação que você me deu da pseudo palavra e do das palavras existentes né porque no ensino de L2 a gente fica buscando regras né estruturas sistematizar pra ver como é que eu vou ensinar né a da a da a sintática de frasal eu já achei assim eu já achei um pouco mais complicado porque na sinalização muitas vezes o sinal do verbo é o mesmo sinal pro nome que é o mesmo sinal aí realmente eu eu ainda não como se eu não estou convencida né totalmente convencida né de como seria isso né mas então eu parabenizo a Ingrid e a professora Michele e a professora Sandra pela orientação desse trabalho que com certeza tem muito valor pra pra nossas necessidades hoje atuais né pro ensino de português para as ruas muito obrigada professora Cristiane obrigada né até por tantos comentários que você fez que estão nesse com esse olhar mesmo de aproveitar toda a sua experiência né com português pra surdos e as dificuldades em sala de aula pra criar a Ingrid possa melhorar mesmo assim o trabalho dela pra apresentar um produto no final então tudo o que a gente tá anotando pra aperfeiçoar muito obrigada pela leitura tão criteriosa mas eu vou mandar tá o papelzinho pode deixar vou mandar porque aí se perder alguma coisa já tá aqui certinho algumas coisas também não deu pra eu falar e também coisa boba né coisinha pouca tá muito interessante o trabalho tá bom obrigada agora eu passo a palavra pra professora Sandra pra ela poder colaborar naquele que ela puder então boa tarde meninas é um prazer estar com vocês primeiramente estão me ouvindo né estamos só que a imagem parece que tá congelada vixe eu hoje resolvi ter um início de problema de internet mas enfim voltou é não o Ricardo ele pediu pra desligar e ligar a câmera vou tentar obrigada Ricardo agora voltou tô aprendendo nós estamos aprendendo a lidar com o RNP ainda bem que o Ricardo tá aqui pra nos apoiar né e aproveitar e já agradecer o Ricardo que tá nos bastidores mas que a gente sabe que ele sempre que a gente precisa então até agradecer pessoalmente a gente não se conhece mas por e-mail ele propiciou acessibilidade na questão da Libras né porque nós estamos tendo aulas com RNP muito obrigada viu Ricardo primeiramente então quero agradecer a professora Michelle confiança né de ter saído de licença e ter deixado comigo essa responsabilidade grande a Ingrid é uma querida né todas vocês são queridas demais gosto muito de vocês acho bom a gente tá num grupo de energias positivas e esse grupo essa quadra que tá aqui na tela tem essa essa posição né eu acho isso muito legal e gosto muito do trabalho da Ingrid assim como gostei muito das observações que a professora Cristiane fez elas são extremamente pertinentes Ingrid leva em consideração tudo cada detalhe que ela diz eu acho que eu vou falar como avaliadora e como orientadora acabando misturando as duas coisas né porque muito do que a Cristiane reclama claro que de uma forma muito gentil educada ela apresenta o que precisa ser melhorado na proposta né ela vem com toda uma carga de quem não conhecia a proposta e eu quando lia eu já vim com a cara de quem sabia falava ai meu Deus mas tá faltando isso e tá faltando e engraçado que muitas coisas ficaram muito boas na fala da professora Cristiane que não conhecia a proposta né mas antes de começar mesmo eu vou dizer pra vocês o seguinte eu fiquei meio perdida e aí como novata no departamento né a Cristiane teve a sensação de que tava avaliando um projeto pra mim já tava avaliando a qualificação e eu falei meu Deus eu tô lendo de novo aqui porque tem a projeto aí eu vou dizer por que que eu sinto falta primeiro eu não conheço muitas regras né então assim como eu não tô diretamente na pós eu não conheço muitas regras eu não sabia que tinha uma avaliação do projeto e depois tinha ainda avaliação da qualificação então eu pensei numa qualificação mesmo do texto né mas de qualquer forma eu sinto uma falta muito grande dos trabalhos de qualificação viria assim esse texto apresenta isso apresenta x e y pra você conseguir caminhar eu sinto muita falta disso sabe todos os textos eu acho que a gente precisa sempre ter um parágrafo introdutório nos textos de qualificação que dizem pra que que aquilo veio embora que tinha projeto então minha primeira pergunta foi por que o título projeto porque eu tava pensando na qualificação então assim aí é questão de ignorância mesmo então já começa assim pra aprender né e aí eu faço algumas observações depois que eu tinha lido então o projeto aí começam os capítulos então eu já fui pulando as partes até conferindo eu ainda tava com a memória fresca enquanto eu lia e eu confesso que eu tenho muita dificuldade em ler no pdf então pra mim isso é péssimo e eu aprendi agora pelo menos a registrar minhas observações no pdf só que quando eu registro as minhas observações no pdf eu não consigo tirá-las do pdf então eu devolvo pra vocês o pdf né e aí com cheinho de observações e com algumas questões que por um lado até fica bom pra quem está sendo avaliado porque quando eu faço as minhas observações no papel pra eu passar aquilo ali às vezes a pessoa não enxerga não visualiza porque a letra tá muito mal feita né etc mas de qualquer forma eu fiz umas observações eu acho que a questão das páginas ficaram assim foi muito ruim toda hora eu tenho que sair do lado pra poder visualizar a página pra poder localizar mas eu eu vou começar fazendo as observações seguindo essas páginas tá bom e vou pedir realmente pra Michelle eu sei que ela ela assim vocês são quatro três pessoas extremamente objetivas totalmente diferentes de mim que sou aquela pessoa prolixa então eu gosto demais de trabalhar com vocês por isso porque vocês me põem de certa forma num eixo e quando eu vejo vocês na objetividade eu amo sabe porque quando está assim bem sequinho aquilo que vai ser dito né a gente estava conversando né a Michelle perguntou mas o texto né e eu ficava ansiosa quando eu queria a Ingrid me trazer no texto e cadê o texto né não tinha pouca coisa mas eu acho que a gente não precisa se preocupar com essa quantidade de texto né eu acho que já tem muita coisa boa aqui e está faltando é dizer mais sobre os dados que foram colocados mas eu vou começar aqui na sequência pela página 5 só com uma observação lexical eu não gosto e aí eu falei aí é Sandra tá e aí obviamente que as observações que eu vou fazer passam pelo crivo da professora Michelle agora que é a sua orientadora e que vocês vão discutir né a gente pode discutir junto mas eu acho que a palavra final é da professora Michelle e eu não gosto da palavra indivíduos tá porque nós já temos a palavra indivíduo de dois lados nós temos o indivíduo a pessoa comum e tem o indivíduo quando você já fala aquele indivíduo né dá aquele ar pejorativo então eu não gosto dessa palavra aí só dando a minha minha pista de colaboração lexical mas obviamente que vocês decidem e se for indivíduo então que seja indivíduo o texto todo você vai falar de pessoa a pessoa o texto todo entendeu é só pra ter um padrão na página 6 você fala assim essa consciência abrange os processos flexionais derivacionais da língua e torna o falante capaz de reconhecer palavras e de utilizar morfemas de forma intencional para produzir palavras na língua eu fiquei preocupada disso está no início porque a gente está trabalhando com leitura escrita mas a consciência morfológica ela vem primeiro na leitura então assim eu acho que a gente precisa focar muito nessa questão porque eu eu assim quero falar da motivação do seu trabalho a Ingrid quando me procurou a primeira vez para poder falar sobre isso eu fiquei apaixonada porque é um trabalho que eu já tentava desenvolver com os meus alunos porque eu via que de alguma forma quando ele conseguia entender que dentro de uma palavra tinha alguma coisa com significado ele conseguia de certa forma entender melhor essas palavras né e eu acho que a Ingrid está sendo muito feliz em caminhar por essa questão da consciência morfológica embora pouco tenha a expressão consciência morfológica dentro do texto né ela aparece de outras formas porque ela está representada de outras formas pelos afixos né os afixos são aqueles que vão para essa consciência morfológica mas aí me chamou a atenção porque para mim é melhor você colocar primeiro que vai reconhecer o significado das palavras para depois produzir tá porque aí você caminha da leitura para a escrita e eu acho que a gente ainda não vai ter uma resposta sobre produção aqui porque o surdo não vai inventar uma palavra porque ele corre o risco de escrever uma pseudo-palavra ele não conhece na produção eu não sei se a consciência morfológica vai ajudar a produção de imediato porque até para nós falantes nós ficamos na dúvida se a palavra existe ou não entendeu se nós não conhecemos não basta ter a consciência morfológica você ter a consciência morfológica lhe permite criar uma palavra como por exemplo uma palavra que você usou no texto a Cristiane repetiu aí e eu acho uma palavra muito estranha e é uma palavra possível dentro da nossa língua por essa questão da consciência que é ministração não gosto achei me soa estranho ministração sabe é a ministração da minha aula eu mudo a frase mas eu não digo essa palavra ela me incomoda sabe eu achei curioso a Ingrid Zay e a Cristiane ou seja nós falantes sabemos dessa palavra sabemos da possibilidade sabemos resgatar o significado dela então para mim eu acho que a gente tem que deixar bem claro a questão do foco na compreensão primeiro que é o aspecto da leitura né depois eu vou passando com as observações eu fiz uns asteriscos no texto do lado lateral quando é para pôr vírgula alguma coisa porque aí pode ser que você não visualize o que eu coloquei dentro do texto tá já falei do termo indivíduo a outra expressão que eu acho complicada eu estou falando assim do início do seu trabalho em termos teóricos né a palavra usuário né embora você fale aqui usuário de línguas eu não me incomoda muito porque eu acho que a gente tem de fazer opção né são os falantes de línguas ou os sinalizantes no caso da língua de sinais mas você pode incluir os surdos como falantes também mas usuário de língua a gente já tem uma coisa muito de a pessoa com deficiência já tem essa coisa muito de usar né de coisa de fora eu acho que é meio complicado eu não gosto desse termo para nós dentro da nossa área essa questão do sufixo que a Cristiane abordou é engraçado que no seu texto eu até achei estranho porque eu tinha lido eu comecei a comparar um texto com o outro e aí na parte de baixo dentro do texto mesmo você explica antes mas na introdução quando eu fui olhar realmente não tinha mas no outro texto aparece né eu acho que foi na hora de você fazer o recorte para o que vinha o que não vinha dentro do seu texto eu senti muita necessidade da tabela de sufixos dos afixos eu acho que isso que a Cristiane falou não basta a sua forma de sistematizar o Ingrid é interessante mas quadro uma coisa bem específica isso eu acho que é uma coisa que eu já tinha comentado com você o que você vai usar precisa estar sistematizado inclusive eu tenho alguma fiz algumas sugestões aqui de como você colocar sempre o prefixo o sufixo e quando ele tiver um significado claro que pudesse ser colocado também eu acho que isso vale a pena e acho que você tem uma reflexão aqui da como é que chama você coloca aqui Menino Jesus e tem eu acho que a ai gente como é o nome da autora principal Basílio a Basílio também fala sobre essa questão da dos afixos como Arzinho por exemplo do Arzinho e da Rainhazinha eu acho que você podia olhar a teoria da Daniele Corban primeiro porque a Daniele Corban que é uma grande a professora Enilde defende muito a Daniele Corban ela usa o modelo Silex no modelo Silex ela apresenta uma parte sobre a criatividade lexical e ela fala exatamente o que esses dois autores estão negando aqui que a pessoa na hora que vai pensar numa palavra ela vai ignorar então acho que valia a pena você trazer e resgatar isso porque ela fala do bonzinho daquele bonzinho que não é bonzinho pouco bom ou bom pequenininho esse arzinho que tem esse esse emprego que é inclusive metafórico aqui que não é um ar o que é arzinho de alguma coisa o ar é ar e aí se ele está aplicado aqui além de metafórico ele usou ele tem um ar de alguma coisa esse ar já é metafórico ainda põe um diminutivo vira um arzinho tem dois conceitos fora daquilo que constitui a palavra então acho que valia a pena você trazer o modelo Silex talvez para a sua para a sua pesquisa inclusive ela não fala em formação de palavras mas de construção de palavras e eu acho que é muito do que a gente tem aqui quando você fala na página 10 sobre o curso de extensão embasado na perspectiva morfológica do ensino de português eu acho que talvez fosse melhor você dizer de outra forma o ensino do léxico proposto na perspectiva da consciência morfológica ou algo parecido entendeu? porque foi o que motivou a criação dessa proposta com relação a na página 11 você fala assim da elaboração do curso com materiais atividades e aulas criadas a partir de textos e voltados para análise do léxico aí olha só essa frase ela fica perdida lá no início por isso que a Cristiane eu senti isso que a Cristiane falou também ela está na página 11 no seu pré-projeto dizendo que você vai se basear em textos mas ficou muito pouco evidente isso e obviamente que na prática Cristiane o texto foi só acabou sendo motivador mas ele não foi a base para se trabalhar porque as discussões que vinham desses momentos que foram os encontros foram muito interessantes e eu quero até socializar com vocês que hoje pela manhã eu já motivada pela leitura que tinha aí com a véspera da sua defesa estava com a turma do quarto semestre que está no quarto semestre e naquela época estava no segundo semestre no terceiro semestre de português que é a turma do James do Diego do Diogo da Eloise e da Fernanda alguns deles não participaram tanto a Eloise não participou até o final não pôde participar porque eu vi essa questão dela não poder todo o tempo mas ela gostou bastante e eu perguntei hoje para eles vocês usam assim como quem não quer nada fez alguma diferença para vocês assim na hora que a gente lê o texto tem alguma coisa nova porque vai buscando às vezes até o significado que eu não sabia eu começo a entender eu achei isso interessante porque eu falei deixa eu fazer essa provocação porque a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha será que isso vai valer de alguma coisa mesmo para eles ou vai ser só no momento que eles entendem alguma coisa da mesma forma ao contrário quando aí soltando aqui num grupo fechado que a gente tem aqui numa qualificação a Suzana que diz de repente do inteligente aquela sacada foi muito linda porque a Suzana conhece português muito bem então ela na hora ela falou assim ai eu tenho que escrever palavras com i então eu vou colocar inteligente não quer dizer que inteligência inteligente e ela sabe que não existe então assim foi consciente a brincadeira que ela fez e ela ria e ela brincava ela interagiu muito bem durante o curso nas partes que eu tive a oportunidade de acompanhar porque no começo eu estava mais próxima da Ingrid porque eu queria ver como é que ia ser a reação dos alunos como é que estava eles se apaixonaram pelas aulas dela e a Libras também ela não teve problema nenhum com isso então eu fui aos poucos soltando até porque eram duas semanas consecutivas todas as tardes né Ingrid então era muito tempo para poder ficar ali com outras atividades que a gente tem mas aí eu acho que as aulas todas do curso devem ser inseridas nos apêndices dentro dos slides eu acho que precisa ter isso e eu já vou antecipar aqui uma coisa que eu digo mais adiante e aí eu estou apresentando isso até como sugestão para a Michelle pensar se ela concorda ou não eu acho que a sua proposta Ingrid ela leva a um manual a um manual no sentido assim a uma aula alguma coisa que seja a Michelle falou em produto agora mesmo na hora de começar eu acho que seu trabalho tem um produto a oferecer tem possibilidade de um produto tá você teve cinco instrumentos que não estão registrados aqui e assim da forma como você registrou realmente está confusa como a Cristiane falou você foi colocando os dados todos e não foi analisando cada um logo após então assim você tinha que colocar os dados e de uma forma muito sintética fazer uma observação sobre eles e os resultados você não apresenta os resultados porque não estão aqui os gráficos dos formulários então falta ainda incluir esses gráficos dos resultados porque você apresenta os dados e aí acabou que de alguma forma algumas informações ficaram duplicadas porque você apresenta no texto e você põe nos apêndices e você em momento algum dentro do seu texto fala assim isso está no apêndice X tem um local que você fala assim olha nos apêndices como assim você se vira acha onde é que ele está e a gente não pode fazer isso a gente tem que dizer olha isso está no apêndice 1 isso está no apêndice 2 isso está em tal lugar tá então acho que falta essa remissão falta essa organização porque embora a gente saiba que tem muita coisa pela frente a partir dos dados que você conseguiu eles tiveram um motivo para você ter criado um pré-teste um pós-teste ter criado um formulário para identificar quem eram esses surdos que estavam fazendo que é o que a Cristiane pergunta agora quem são esses surdos tinham surdos de fora e foi muito legal Cristiane porque a gente socializou naquele grupo da comissão do currículo e aí alguns alunos que estavam na UFAL com a professora Josiane tentaram se inscrever alguns de fora ficaram até o final não ficaram o Ingrid? sim teve dois pois é então a gente acabou tendo alguns de fora não foram só os nossos alunos da UNB então foi bem interessante tem uns surdos daqui de Brasília que também não estavam na UNB então acho que foi assim bem legal para um começo de discussão sobre isso é um curso que a gente precisa replicar inclusive é uma das coisas que eu vou falar aqui para você agora Ingrid você precisa duas coisas na sua pesquisa uma é citar o vínculo que essa sua proposta tem com o projeto de pesquisa de português como segunda língua que nós temos na UNB e a segunda que a gente não pode deixar de citar é que o Zoom que você utilizou foi pago com o auxílio de pesquisa desse projeto entendeu? porque hoje eu estou com o Zoom disponível no meu computador porque o que a gente pensou gente na época tinha a possibilidade de usar o MIT e caía eu falei meu Deus e a Ingrid precisa desses dados então a gente teve uma grande discussão usa o RNP usa o Zoom claro que se a gente tivesse ido para a RNP a gente tinha conseguido só que eu fiquei com medo aproveitando o Ricardo aí que eu estava começando a entrar e não sabia muito bem se a Ingrid poderia se eu poderia deixar a Ingrid entrar sem eu entrar que era essa a grande questão no Zoom eu conseguia cadastrar de forma que todos entravam mesmo que eu não entrasse que o meu medo era de eu não conseguir acompanhar e prejudicar a Ingrid na hora de todo mundo entrar na sala e aí como é que vai fazer então a gente além de ter criado o grupo de WhatsApp precisava ter essa garantia e para nós foi um prejuízo e assim para mim por exemplo foi um prejuízo ter até usado o Zoom mas como foi com a verba do projeto não pode deixar de ser citado tá Ingrid? por que foi o prejuízo? porque o Zoom ele não grava para surdo então quando eu pegava as imagens do Zoom gente só aparecia os surdos olhando assim de vez em quando quando alguém grava a câmera não tinha som na nossa aula então assim ficou fixo numa coisa que não era o principal e isso é uma vantagem que a RNP tem embora eu ainda ache que a imagem da RNP para o slide fica muito grande a nossa língua de sinais é muito pequena todos os que estão ligados à câmera estão aparecendo ali estão gravados então se a gente tivesse feito pela plataforma RNP hoje eu estou mais segura um pouco com ela a gente teria sido mais feliz com isso a Ingrid gravou pela tela do computador não foi Ingrid? como a Ingrid a gente já tinha visto isso ela gravou a irmã dela conseguiu gravar de outra forma não foi? gravou pelo OBS não foi? a irmã dela gravou então ela conseguiu ter a sorte que se tivesse contado com a gravação do Zoom a gente teria perdido os dados então ela conseguiu fazer essa gravação não foi isso Ingrid? então eu acho que realmente essa questão do Zoom prejudicou porque teve dados que a gente não conseguiu registrar porque ainda estava naquele tempo tanto tempo de reunião aí perdia perdeu os dados de chat então realmente não foi todo o curso que pôde ser registrado por causa dessa questão pois é e a gente ficou assim puxa e olha que lá tinha todo o prazo possível a gente conseguiu o máximo mas enfim são aprendizados que a gente vai tendo mas assim independentemente disso a gente não pode negar porque a verba foi utilizada com a melhor das intenções possíveis entendeu? foi para oferecer garantir para a Ingrid que esse curso fosse acessível e só depois que a gente que eu fui entendendo também que não gravava as imagens em libras então é um defeito que eles têm lá tá bom? e aí depois eu te passo o nome do projeto do curso para você dizer porque o curso foi vinculado a ele pela plataforma pelo CIGAR mesmo tá bom? eu falei aqui já da explicação da introdução eu já estou no texto do seu trabalho gostei muito da forma como você resgatou essa questão básica e elementar que a gente tem dos prefixos sufixos da derivação sintética sufixal prefixal e parasintética eu acho que fica bem interessante você fala assim a palavra como um bloco rígido e distinto de outras palavras vamos começar da frase direito a partir desse conhecimento que é o da estrutura da palavra deixa-se reconhecer a palavra como um bloco rígido e distinto de outras palavras para enxergá-la como uma estrutura divisível composta de partes existentes na língua que podem ser encontradas em outras palavras eu acho que essa frase que você coloca na página 17 ela é muito produtiva para a sua pesquisa porque ela reflete exatamente o que nós estamos tentando dizer para os surdos olha a palavra divide como você disse você usou a palavra partes e alguns acabaram partindo a palavra em letras mas a gente tem de ver qual seria a melhor forma de a gente dizer que seriam partes com significado sei lá e às vezes não tem significado né você olha re ico dor não tem significado em si só né mas enfim na página 18 você fala você coloca os verbetes e aí você coloca uns verbetes um abaixo do outro e eu digo assim qual o comentário sobre o verbete mesmo que você opte por fazer uma síntese dos três verbetes que você apresenta eu considero relevante você apresentar um comentário após cada um deles para não jogar os verbetes lá como você jogou que foram os verbetes de animais móveis e frutas e aí eu vou reivindicar uma coisa para você você usa uma teoria que está escrita numa tese que você não cita ninguém aqui entendeu a categorização de frutas como o nome especificador e o etc ela está toda na minha tese ninguém tinha falado isso antes então assim não quero dizer não por mim mas aí reforçando o que a Cristiane falou do dado e o novo o Ingrid aquilo que fica muito comum as pessoas acham que podem de repente sair falando mas alguém falou aquilo primeiro então dentro do ensino de português como segunda língua se tem um texto que tem escrito o título dado e o novo e é de autora do nosso departamento do nosso instituto alguém que nos nos formou no ensino de português como segunda língua nós não podemos deixar para trás e aí a mesma coisa sobre essa questão da categoria e aí eu vou te ser mais vou mais longe com você na Bralim 2019 eu cheguei para uma apresentação em que eles estavam apresentando essa teoria como se fosse nova eu falei gente isso já foi feito em 2009 a tese foi defendida entendeu então eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas questões do que você diz e que está em outros autores é um respeito acadêmico que a gente tem e que eu vejo que às vezes as pessoas querem assim mas qual a última pessoa que falou sobre esse assunto eles querem os livros mais novos mas muitas vezes a teoria está nos clássicos mais antigos a gente não está citando até hoje Stokwee de 1960 então a gente não pode desprezar aquilo que fizeram antes porque muito muito que foi feito depois foi réplica foi repetição então a gente não pode esquecer tá bom você usou o nome economicidade achei muito legal que eu falei gente ela falando de formação de palavras e criou acabou usando administração acabou usando economicidade e aí numa parte do texto fala economicidade a outra está diferente então eu não sei como é uma terminologia e aí a Michelle e a Cristiane vão me ajudar porque pode ser que seja um nome que esteja sendo usado mas eu ouço assim a falar o princípio da economia linguística então assim como princípio da economia linguística e não usando como economicidade entendeu então acho que vale a pena você pensar um pouco sobre isso tá bom das questões dos sufixos que você coloca muito bem no texto e eu acho que a Cristiane falou sobre essa questão da visualização e do agrupamento desses sufixos eu acho que vale a pena você por exemplo na página 20 quando você fala sobre o centro centralizar e centralização e descentralização que não vem com são junto que vem primeiro centro eu acho que vale a pena tornar um pouco mais visível isso sabe até porque a gente quer que os surdos leiam esse trabalho seu para os surdos lerem às vezes a imagem que você pode colocar aqui você é boa nisso você consegue fazer o síntese então você podia colocar nesses exemplos que aparecem agrupados e colocar aqui eu faço uma observação lá que de repente você coloca centro leva a centralizar eu gosto muito daquele vezinho assim que parece que leva a algum outro conceito de como é que a palavra vai se constituindo tá eu falo de novo aqui quando você fala do beijinho do modelo Silex é um dos exemplos inclusive que eu acho que ela dá tá bom você diz assim buscamos apresentar essa perspectiva aos surdos durante o curso de extensão para que eles percebessem a relação entre a morfologia e a sintaxe da língua portuguesa além de perceberem que nem todo sufixo possui significado eu acho que tem de ser ao contrário primeiro eles não percebem que o sufixo nem todo sufixo tem significado para depois fazerem uma relação com a sintaxe que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como disse a Cristiane né porque a sintaxe é uma questão mais complexa né e a gente tem de ver aqui também nos exemplos que você dá a forma de representação da Libras que você tem de usar o sistema se você usou palavras você usa o sistema de notação léxica porque senão fica aparecendo frase em português tá isso aqui já já está registrado aí a parte do pré-projeto que eu já vi você diz assim nossa pesquisa nos dispomos a selecionar o grupo de afixos para elaborar curso de extensão de português como segunda língua e aí eu pergunto para você além de mostrar esses afixos se você for fazer esse manual esse manual você poderia incluir outros porque assim teria de ver a questão da frequência eu acho que essa questão da frequência é interessante você pegar por exemplo optar por um livro de português que seja digitalizado e que você consiga puxar a frequência dele a gente tem programas gratuitos para isso puxa a frequência deles e descobre quais os prefixos quantas vezes aparecem tais e tais prefixos às vezes você vai encontrar não só as pseudopalabras não pseudopalabras você não vai encontrar num livro publicado mas eu acho que tem um outro conceito já estou juntando aqui outra informação porque eu estou com medo do tempo para poder trazer várias considerações mas aí eu acho que uma coisa que ficou faltando você trabalhar foram os pseudos afixos porque eles aparecem você trabalhou as pseudopalabras mas o que apareceu no curso foram pseudofixos quando ele pega inteligente é um pseudofixo o in não é para ser afixo ele não é um prefixo então ele é um pseudofixo então acho que é importante você tocar nesse assunto e ao mesmo tempo não esquecer de na hora de apresentar isso se for fazer esse manual que eu acho que seria assim tudo de bom é um produto que você está oferecendo para as reflexões dos professores você tem como replicar esse curso de outras formas eu acho que a gente precisa aproveitar se a gente tem a base desse grupo de pesquisa para poder divulgar isso mais ainda então fica aí minha sugestão você faz um comentário aqui acréscimo do sufixo a base o qual é colocado à direita da forma base esse posicionamento do sufixo do prefixo colocando essa informação de à direita à esquerda eu acho que é algo relevante que deve participar fazer parte da aula também eu acho que não pode ser deixado é só a questão aqui do tempo agora completar os 30 minutos valeu e olha que eu estava só na página 29 eu vou fazer essa observação aqui e vou tentar pular para a questão dos dados tá bom eu na página 29 eu fiz a seguinte observação com relação à apresentação dos dados eu gosto muito da forma como a gerativa apresenta os dados ela coloca uma frase que ela você seguiu mais ou menos porque você coloca o agramatical lá marcado com o asterisco mas ela coloca entre parênteses numericamente um entre parênteses dois três e diz em um em dois tá e aí você coloca aqui nos casos da letra A eu acho que talvez fosse legal pensar nessa eu não sei aí é uma questão mais metodológica mas assim talvez fosse o caso da Michelle ver se considera adequado ou não tá bom só para para a gente poder refletir sobre isso tá e em algum momento você coloca que tem-se a crer aí eu faço uma sugestão que a gente não está num trabalho que você vai acreditar parece alguma coisa x ou y vou pular aqui explicações legais eu fiz umas palminhas aqui uns clap-claps ou mamatopeicos entenderam para você mas enfim eu disse aqui acho que devemos considerar duas perspectivas no ensino de segunda língua a da leitura e da escrita considerando aquilo que eu te falei lá no começo entendeu para deixar bem marcado onde que você vai alcançar embora a gente tenha colocado em vários lugares a questão da escrita eu acho que a gente não pode ir muito para a escrita porque essa parte a gente não chegou então talvez fosse o fato até de a gente ter de cortar para deixar só a questão da leitura mas isso aí é algo para a gente poder conversar depois tá bom eu fiz uma pergunta depois sobre os prefixos aqui quando você fala em gaveta que você usa libras aqui o simples uso do sinal gaveta em lsb eu acho isso muito complicado porque você não tem um sinal de gaveta em língua de sinais portuguesa em língua de sinais brasileira você tem puxar a gaveta isso é interessante porque ele tá junto tanto o verbo quanto o nome você não tem um sinal se eu fizer assim não parece que isso aqui pode ser receber pode ser como é que chama a bolsa que a gente recebe esqueci fomento a pensão etc mas se você faz isso aqui sozinho não resolve então tem que ser você tá puxando a gaveta e às vezes você tem que colocar essa gaveta onde então talvez a forma de representar também seja importante de você registrar com relação que a professora Cristiane falou de ah porque você não entrou mais no mérito da questão da libras né pra fazer o contraste o que a gente tinha conversado Cristiane quando eu comecei a conversar com a eu acho muito interessante chegar até aí tá onde você falou mas o que eu tinha conversado com a Ingrid quando a gente começou a discutir essa questão foi de nesse momento a gente focar só no português porque aí depois a gente faz um paralelo das mesmas questões que a gente analisou em português fazer em libras pra depois fazer o contraste eu acho que isso é bem legal da gente fazer depois tá porque se não fica muita coisa pra ela ela já vai ter que escrever muito sobre essas questões que já estão tá bom é só uma sugestão também tá deixa eu correr pros dados tô lendo edital eu acho que tem que ser incluído o flyer de divulgação do evento Ingrid que você cita aqui tá fazer a remissão dos anexos dos anexos não na verdade você não colocou anexos eu acho que precisaria até colocar anexos mesmo que fosse virtual não que fosse pra um texto escrito mas que tivesse numa pasta pessoas com QR Code alguma coisa assim do Drive mas que tivesse se as pessoas pudessem ter acesso inclusive a essa lista dos chats tá porque a gente teve muita coisa legal nos chats né foi muito interessante porque eu comecei a fazer a provocação gente eu entrava no chat no início e começava a fazer os absurdos então eu colocava as pseudos os pseudos afixos em tudo quanto era lugar e aí eles ficavam provocando e alguns eles respondiam muito bem então acho que vale a pena a gente investir nessa questão com relação àquele quebra-cabeça que você faz do infelizmente eu acho que você deveria usar esse quebra-cabeça pra todos principalmente se você for usar nesse manual pra fazer um aprimoramento da proposta né então obviamente teve coisas que você apresentou e que você com certeza falou assim agora eu podia ter feito de outro jeito né e aí como a palavra ela se encaixa mesmo assim como quebra-cabeça e você vai ter palavras eu sempre digo que tem palavras que não tem não tem como encaixar em outras né igual pecinhas de Lego as palavras são pecinhas de Lego ora ela tem um encaixe ora ela não tem um encaixe então a gente teria como colocar aqui inclusive com relação a cor como a gente está falando de algo que é visual demarcar qual seria a cor do prefixo qual seria a cor do sufixo qual seria a cor da base eu acho que poderia padronizar isso aí pra ficar bem legal você colocar assim sobre a palavra partes eu já comentei deixa eu ver que página que eu estou deixa eu correr aqui tá e aí está tudo escrito então não tem problema assim que terminar eu já passo para a professora Michele para você e acho que é bem interessante para poder ajudar nessa nessa proposta final eu sou assim muito adepta do manual viu e a minha sugestão é que para ficar uma coisa mais concreta e tentar puxar um pouco mais para a contextualização porque o que a gente quer o que a gente não tinha era tempo para poder fazer toda a contextualização porque isso dava um curso enorme né para fazer toda a contextualização trabalhar o texto como a gente queria para depois ser só um fragmento daquele trabalho a parte do sufixo do prefixo entendeu a gente não não tinha como trabalhar com ele nesse momento mas eu acho que valia a pena além daquele quadro que você apresenta na página 51 de aula tema conteúdos colocar aula tema conteúdos e texto o texto de onde foi tirado a gente tinha feito essa seleção antes né então para você deixar bem marcado que foi a partir de um texto eu acho que os seus slides precisam ser colocados nesse manual precisam ser aprimorados quando você apresenta aqui as habilidades que são trabalhadas depois desse quadro eu sugiro que você inverta a posição porque primeiro você tem as habilidades a serem trabalhadas para depois ter o quadro eu quero até citar uma coisa opa sumiu aqui para mim não voltou citar uma coisa que eu acho bem interessante para para refletir com a Michelle foi porque como não tinha nada sobre isso a Ingrid encontrou uma pesquisa essa pesquisa de Portugal de Seixas né e que de repente trouxe essas sugestões de léxico eles falavam exatamente do que a gente tinha pensado então a gente precisa agora acrescentar essa questão dos pseudofixos que eu acho que é o que faltou nessa pesquisa que era para uma criança era para crianças lá eles eram crianças ouvintes elas não iam criar pseudofixos talvez mas como a gente está num âmbito mais de ensino de segunda língua eu acho que vale a pena você a gente teve a sorte de encontrar essa pesquisa que pudesse trazer algumas observações e ao mesmo tempo ter a satisfação de poder acrescentar essa questão dos pseudofixos e com relação às imagens a Cristiane falou sobre a questão da dificuldade de pôr imagens eu acho que de repente era algo que eu coloquei aqui para você inclusive apresentar a imagem você mesmo apresentar a imagem e a gente tem que aproveitar agora Ingrid que a gente tem a questão da possibilidade de ter essa imagem desenhada pelo Sérgio lá de Goiânia que a Cristiane conhece e o Sérgio está tentando desenhar para nós as expressões metafóricas então dentro da sua pesquisa eu acho que a gente ainda consegue colocar algumas imagens se você conseguir determinar assim qual a imagem que você quer para poder já vir essa imagem prévia e ver depois se o aluno consegue fazer a relação da imagem com a palavra e não necessariamente o contrário ele ficar procurando imagens porque realmente é muita coisa mas é algo que a gente sabe que para ser visual seria extremamente necessário quando você fala agora sobre dado mesmo você me dá um pouquinho Michele só um pouquinho pode um pouquinho porque a professora Cristiane também tem um compromisso ela te pôde falar não é rapidinho a que hora Cristiane conta aí Cristiane que hora que é está sem som enquanto você vai falando não dá até 5 5 e 10 não não mas não vou não vou ficar muito não eu só rapidinho é porque agora eu cheguei aos dados aqui eu que estava passando nas páginas do dado e aí você falou do mini né e aí só porque foram na verdade eu acho que três grandes exemplos que você deu ainda muito poucos do nosso do curso todo eu acho que você precisa trazer mais porque tem muita coisa boa ali eu acho que você deve focar muito nesse tipo de exemplo que você deu aqui para as habilidades tentar encontrar todos os exemplos possíveis e agrupá-los dentro das habilidades que você apresenta porque eu acho que foi bastante objetivo tanto os critérios para poder fazer o pré-teste e o pós-teste pela sorte do trabalho de sextos como também a objetividade do dos das habilidades que você se propõe a desenvolver com os alunos eu acho que elas estão bem interessantes né é bom sempre dizer e justificar porque elas estão ali mas eu gostei muito só que eu queria fazer uma observação com relação ao mini que aparece minimalista e depois minicurso minissaia miniatura tudo mais e aí você separou como se minimalista minicurso miniférias e miniconcurso não tivesse no mesmo grupo fossem do mesmo grupo na verdade o minicurso é um curso reduzido tem algo que diminui aí então o mini compõe esse mini da mesma forma que minissaia que minigramática que minivan que miniférias miniférias é um período curto de férias o miniconcurso é um concurso pequeno então assim você tem pequeno e reduzido diferente da da perspectiva minimalista que é elementar então o minicurso não é elementar o minicurso é um curso curto às vezes o curso é bastante complexo mas ele é num curto espaço de tempo então acho que é bom para não confundir você rever essa parte tá bom e aí deixa eu ver só para pegar o último dado são sugestões aqui que a gente pode fazer depois com relação a encher preencher e quando você pesquisa no AIS o AIS não diz que é encher antes claro é tornar algo cheio mas você não pode negar porque o AIS não é etimológico primeiro esse ponto e também é uma questão de encher continua estando presente ali o que o AIS diz é que é tornar cheio é encher e preencher é encher então assim não foge muito eu acho que você tem de rever essa análise que você colocou aqui do preencher tá bom você fala em últimos dados e aí eu acho que não são os últimos dados você que fez um recorte e determinou que esses seriam os últimos para esse momento mas acho que você precisa trazer esses dados obviamente que aquilo que foi essencial você puxa para o seu trabalho mas não deixar de colocá-los dentro da sua proposta porque tem muita coisa rica eu acho que você ainda descobre mais coisas com relação a isso até para convencer quem pensa que de repente isso não faz sentido nenhum porque da forma como a gente tem a teoria que você apresentou Basílio quando diz assim não é porque a gente tem de entender que as palavras não são só os encaixes e que elas vão tendo o joguinho da soma das palavras para virar outra coisa que até quando você vê o arzinho que virou outra coisa que não tinha nada a ver mas enfim como segunda língua o falante tem pelo menos uma pista ele tem uma dica ele tem uma hipótese ele pode acertar ou não sem a consciência morfológica ele não acerta nunca com a consciência morfológica ele tem 50% de chance de se acertar porque ou vai ser prefixo ou vai ser um pseudo prefixo afixo por exemplo enfim enfim eu vou finalizar o Michele dizendo o seguinte eu acho que você tem de relacionar o que falta apresentar gráficos dos resultados e organizar o manual que é o que eu estou sugerindo eu até pensei no título Michele fiquei pensando aqui despertar da consciência morfológica de surdos aprendizes de segunda língua de português provocando para pensar numa situação dessa um quadro com sistematização desses afixos trabalhados a inclusão dos slides o detalhamento do manual com atividades práticas eu acho que tem como colocar essas atividades práticas que você desenvolveu durante o curso e agora a minha palavra final que é parabéns Ingrid você conseguiu captar a essência do tema eu gosto da objetividade que não tenho muito contudo não podemos ser também objetivos demais a pesquisa está caminhando bem mas ainda tem chão pela frente porque sua pesquisa tem potencial espero que você tenha disponibilidade agora para finalizá-la com a descrição do potencial que ela tem de forma a contribuir efetivamente para o ensino de português com a segunda língua você tem a sorte que muitos não têm de ter uma orientadora e uma corentadora e ainda parecer da professora Cristiane que é bastante precisa e objetiva então avante falta pouco mas tem trabalho pela frente então que Nossa Senhora das Dores esteja com você nesse momento eu sei que você é devota dela e que você consiga terminar com sucesso com êxito e vai em frente que eu acho que esse trabalho vai ser muito lindo para ser não só o mestrado para ficar guardado mas para ser utilizado eu acho que a gente está nesse momento de práticas do ensino de português como segunda língua tentando desvendar coisas que ninguém nunca desvendou e você começa a frente com uma dessas propostas que não estão por aí né tá bom obrigada Ingrid obrigada 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 Cristiane obrigada obrigada foi muito bom estar aqui com vocês obrigada professora Sara a gente anotou tudo aqui esse insight que você teve sobre o manual acredito que era realmente o que estava faltando assim para a gente ver a dimensão do que ela pode alcançar né então isso aqui acho que foi aquilo que ela tinha se proposto no início né que tem como você falou no regulamento do PPGL era o projeto só que como devido a todas as questões como houve a prorrogação eu achei que seria um desperdício a gente perder esse encontro para discutir um projeto que já basicamente já estava em andamento por isso que como eu retirei vocês das outras atividades pedi para ela adiantar o que já tinha justamente para a gente ter esse momento rico aqui para não ser só uma questão proforme de apresentação de projeto e a gente vai avaliar essa questão também em breve então agora Ricardo a gente pode ir lá para outra sala e depois retornar aqui com o resultado para a Ingrid tá bom Ingrid? Tá bem desde já muito obrigada professora Obrigada Ingrid Oi professora a banca estava deliberando acerca da sua aprovação no exame de qualificação em razão de toda a densidade do seu trabalho você também com seu desenvolvimento autônomo porque nesse meio do caminho a gente sabe que a gente teve questões pessoais a professora Sandra se dispôs eu me ausentei e nisso você se reorganizou dentro do tempo que você teve então isso também é de grande louvor assim para você se superar mesmo em relação a essa disciplina de autonomia em tempos de pandemia isso aí também a gente tem que dar esse mérito a gente sabe que as questões todas que foram trabalhadas aqui foram justamente para melhorar o seu trabalho mas que a gente consegue ver aqui que você está desenvolvendo uma coisa super nova como essa questão de consciência homofológica e quando você me falou isso eu fiquei de onde ela tirou isso com essas discussões que vocês apresentaram aqui parece que agora eu entendi o que é isso de fato na prática porque como vocês estão mais na sala de aula do português para surdo então para mim isso ficou mais claro como alguém que só estuda mais lexicologia então foi muito produtivo para mim eu como orientadora também vou me conhecer muito aprendendo com você todo o tempo nós estamos aqui aprendendo todas e queria agradecer a banca que foi assim muito preciosa mesmo com cada pérola que vocês nos apresentaram aqui que deixou mesmo assim lacunas para a gente evoluir e aperfeiçoar a pesquisa para que ela apresente esse produto que vai ser um manual que até outros colegas que vocês podem depois divulgar para poder usar tudo isso que tem sido produzido na academia mas que não vai ficar empoeirado em algum instante virtual agora eu abro a palavra para você Ingrid e para você falar o que você estiver sentindo só primeiro de tudo agradecer assim apesar dos pesares de todas o percurso conturbado da pesquisa ver que cada ajuda que eu recebi teve o seu valor e fez com que pudesse ter esse primeiro resultado de que de fato eu vejo que se não fosse a ajuda da professora Sandra da senhora e também agora as contribuições da professora Cristiane essa pesquisa por mais que a ideia tenha sido muito boa não teria se concretizado se eu não tivesse a ajuda a motivação e todas as contribuições então realmente agradecer bastante todas as palavras e toda a ajuda que é uma coisa impagável assim só Deus sabe o valor e dizer que eu vou me esforçar para conseguir abranger todas as colocações e de realmente deixar essa contribuição para a educação dos estudos que a gente sabe que realmente são é pouca coisa que tem e já tem um grande valor também o pouco que se faz na academia então espero que possa realmente ajudar os surdos e ouvir o comentário da professora Sandra de que os meninos falaram que eles estão usando isso é uma coisa muito gratificante assim e que eles aprenderam e que não foi uma coisa em vão mesmo assim que mudou a vida deles que ajudou eles a melhorarem no português enfim só agradecer mesmo e dizer que vou me esforçar ao máximo para com pouco tempo que tem fazer tudo e espero que as senhoras também possam deixar outras contribuições futuramente e continuar igual a professora Cristiana falou é muita coisa realmente que tem assim eu estou escrevendo a parte análise dos dados e é muito difícil selecionar porque dá para falar um milhão de coisas dos dados que apareceram só no chat então realmente fazer um recorte agora e o resto ir tratando em artigos em outras pesquisas em outras apresentações para que isso se torne cada vez mais falado assim dentro do ensino de português para todos mas acima de tudo mesmo só agradecer obrigada agora a gente podia tirar a nossa foto oficial todas rindo bonitinhas vou printar aqui os cabelinhos duas para garantir uma de cada lado o melhor perfil e a secretaria do PPGL acabou de me mandar aqui uma mensagem falando que no final é para eu entrar lá no processo assinar em seguida de que eu assinar e eles vão encaminhar para vocês também assinar todos os membros da banca e também você tá Ingrid você vai receber então só peço que fiquem atentas para o processo ter o andamento necessário e agradecer a todos né deixar aqui o meu meu tchau cheio de gratidão para cada um pelo pela generosidade mesmo nessa trajetória que a gente está aqui construindo juntos na nossa área obrigada 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 todas obrigada Ricardo Ricardo mandou mensagem aí para você também Ingrid parabenizando enfim foi muito bom uma tarde bastante produtiva fiquei muito feliz e a professora Sandra nela foi da minha banca tanto do mestrado quanto do doutorado e agora que honra ela aqui né pois é né estamos juntas sempre é isso aí gente tudo de bom para vocês beijinho a gente se vê mais obrigada Ricardo obrigada pelo convite foi um prazer ler o trabalho foi muito bom mesmo fiz altas reflexões foi bem legal